E aí irmão, firmeza? Licença pra chegar aí, posso morar com vocês, truta? Salve mano, vem de que quebrado e qual foi o artigo? Aí então mano, deu ruim com a polícia lá meter o grampo, invadir o barraco mano Sou Zona Norte aí, Belo Horizonte aí, na humildade aí se tiver um espaço aí Sou Real Primário chegando agora aí no sistema Zona Norte, conterrâneo então, só sangue bom 33 é? Tô ligado, pode crer 33 foi o artigo por você, alegado Mas já prepara sua pele, se for provado o contrário Se caiu por dois, um, três, cala a boca, não discute A estocada vai pegar no pescoço do Duque, respeita as visitas No lugar reservado pra não passar por pilantra E ser jogado do telhado, tijolada, paulada Estocada na garganta, esse é o nosso circuito interno de segurança Você tá me humilhando mano, segura a sua Não é porque eu sou primário que eu não conheço a rua Não tá falando com criança, fui homem, me envolvi Vou cumprir a minha pena e não vou chorar pro juiz Não vou acabar num colchão carbonizado Promessa é dividendo aqui, só saio regenerado Existe uma diferença de quem se acha o fodão E quem é otário e tá caindo na ilusão Esse outro é um réu primário que o crime recrutou Quis fugir do apanhador, mas a Suzep resgatou Achou que era de brinquedo, os ponto 40 Os fuzil e os projétil de 380 Não chora moleque, que aqui tem que ser forte se vacilar Pô, encontra sua morte enquanto tiver Um inimigo de pé, vamo guerrear quanto tiver Barricada em defesa, vamo queimar O estado tem obrigação de garantir sua vida Mas com suborno ninguém sente, só falta na galeria 1, 2, 1, 5, 5, 2, 1, 3, 1, 5, 9, 3, 3, 2, 2, 1, 5, 7 Usando bloco e tudo junto e misturado na mesma situação Passar pelo inferno e sair vivo depois da rebelião Pelo inferno passei, com o diabo encontrei A morte eu superei e me reabilitei Não, não precisei recorrer pros ratatás Só usei a resiliência que tá no DNA Pelo inferno passei, com o diabo encontrei A morte eu superei e me reabilitei Não, não precisei recorrer pros ratatás Só usei a resiliência que tá no DNA 2, 1, 3, é o alvo da malandrade Identifica logo e chega na carceragem Traz pra cá o estuprador, que é hora do acerto Vamo ver se ele é homem no meio dos outros presos Aqueles que honraram e não amarelou Não se entregou e também não caguetou Tira para o ímpar e fica tudo igual Pra ver quem vai decapitar e quem vai cortar o... O mundo é diferente aqui, no quadrilátero O relógio gira sentido anti-horário Visita a etima atrás, celular moqueado E tem calibre que passa no fundo falso do prato Matéria-prima vem pra cá, se passar na quarentena vai ser modelado E virar boneco do sistema Tipo ritual satânico que os jogos comecem Bate o prego com o martelo e você obedece Tem a ideia de que o tem, sequelado pelo crack Cada galeria tem sua obra em destaque O mapa de doente morrendo de tuberculose Só sai pro atendimento quando é inevitável a morte O ar que você respira é como gás de veneno Asfixia 213 com vários estocamentos Aqui não tem glamour, não tem fama, não tem grana Não vai assinar seu nome na calçada da fama Tem que estudar porque no bolso não tem nada Pra subornar e fugir em fuga cinematográfica Quem passou pelo inferno e viveu situação derradeira Jamais vai achar qualquer porta estreita Pelo inferno passei, com o diabo encontrei A morte eu superei e me reabilitei Não, não precisei recorrer pros ratatá Só usei a resiliência que tá no DNA Pelo inferno passei, com o diabo encontrei A morte eu superei e me reabilitei Não, não precisei recorrer pros ratatá Só usei a resiliência que tá no DNA